Fala aí pessoal! Beleza? Shining é noiz! Então, esse vídeo aqui é pra falar que eu não sou mais líder da FD Academy Por causa do que? O pessoal lá falava muito que por exemplo Ah, esse cara não tá logando, esse cara não tá jogando bem certo, tem que recrutar cara novo E pelo fato de eu não estar tendo tempo, por causa da faculdade também Ou do outro lado também que me ocupa tempo com os projetos também do canal Eu passei esse líder pra outra pessoa Passei aqui para o iPrime Então o iPrime assim que ele pegou o líder, ele já quicou o pessoal que não estava logando Que ele é uma pessoa que loga todo dia, tá jogando frequentemente Então ele já sabe melhor da situação do clã do que eu Então quem quiser jogar, quem quiser entrar na FD Academy Tem que adicionar ele ou esses oficiais aqui E o que que aconteceu? O clã FD Academy foi muito bom Pro clã que cumpriu com propósito, foi melhor do que eu esperava Eu já recrutei eu acho que uns 7 ou 8 pessoas que eram da Academy E tá fazendo com o que eu planejava Que era reformular o clã Fantasy Def já Quiquei membros inativos Algum deles caras conhecidos por vocês Mas é aquela né, tipo Eu não vou ficar mantendo ponta aqui com o cara parado só por causa de rank Eu quero um clã ativo que o pessoal log, pode ser ICF O objetivo principal não é o rank O objetivo principal aqui é o bem estar do clã O pessoal logar, quem estiver logando animado com o jogo Tem outras pessoas animadas com o jogo também para ICF E esse foi o propósito da FD Academy Eu recrutei pessoas primeiramente Só recrutei quem jogou aqui Por exemplo, pode ter um cara muito bom Mas o cara não foi ICF aqui, jogou muito pouco E tem outro cara que é mais ou menos Mas o cara tá jogando serve pra caramba Caralho, tá jogando muito serve Tá mostrando que tá querendo entrar mesmo Então eu recrutei essas pessoas E foi bom Porque aqui meio que eu deixei o cara se virar Pra não ficar essa dependência de Eu ter que estar online pra ter line de CF Essas coisas assim Eu recrutei o pessoal Já aprendi a eles mesmos fazer as lines de CF Eles mesmos resolver os seus problemas Então eu creio que essa nova geração aí Que entrou no campo aí Só fortalecer E os membros que entraram São esses aí que vocês estão vendo aí O Major O... Por enquanto o Major O John Disliked O Rayman O Shox É... O Dub Vision E o Nice O Mosaic também Que parece que é um fuzileiro muito bom O cara tem uma call muito boa O cara tá jogando muito Então a base vem forte né galera É... A base vem forte E o Sabre Wolf Só que o Sabre Wolf vai jogar Black Squad Então já vou tirar ele do clã E vou chamar outra pessoa aqui São pessoas ótimas Espero que eles realmente venham pra ficar Porque eu recrutei pessoas que mostraram realmente o interesse em estar no clã E o que que vai ser da FDAK Da FDAK vai ser um clã também Mesmo esquema Só que eu vou estar jogando com vocês também Mas quem vai estar administrando vai ser o... O pessoal aqui Eu vou estar auxiliando E toda pessoa que eu for recrutar lá da PraFantasDef vai ser desse clã aqui Não vou recrutar ninguém de fora Então se você que entrar na FDAK Você tem que passar por esse clã aqui Dar duro lá Contribuir com o crescimento do clã Mostrar que você tá interessado em jogar Mostrar... Se destacar E depois eu te recruto lá pro... Pra FDAK Com a ajuda dos oficiais aqui Beleza? Então era esse aí o recado É... Acho que foi uma das maiores ideias que eu tive Porque... Consegui arrumar recrutos muito bons E que o cara já sabe o que que é Porque realmente recruta o cara no clã O cara fica um tempinho e já mete o pé Aqui não O cara ficaram três, uma semana Um mês Três semanas aqui Então realmente mostraram interesse aí Que eles vieram realmente pra ficar Então boa sorte aos novatos aí Espero que vocês possam crescer seus nomes aí Porque saíram pessoas pra você entrar Que realmente fizeram história aqui no clã O Montef aí Foi eu que fez nos meus Clã War Moments Foi o cara que fez o Fun Moments no canal Então foram pessoas que realmente vestiram a camisa E contribuíram muito O Pedro também ajudou aqui a gente no Discord O Arizona também É... Jogou campeonatos com a gente e tudo mais Então... No Devise O próprio Devise também vocês entraram na vaga dele Então ele saiu Pessoas que vocês conheciam pra entrar novatos E... Tomara que eles possam ajudar e colaborar muito com esse clã aí Beleza? É nóis pessoal Forte abraço E como esse vídeo aqui é um vídeo mais informativo Vou propor o seguinte Se esse vídeo pegar 500 likes até as 9 horas 9 horas eu solto outro vídeo pra vocês Se você... Se fica aí o desafio aí Beleza? Vou... Vou... Vou...